Saravá todo dia, saravá vocês, saravá Jogo de Damas Mais um dia aqui, semana do dia 20, 25, segunda-feira Bom dia pra todo mundo Quem tá acompanhando o Jogo de Damas sabe que a gente tá fazendo um mês só de mulheres Em homenagem às mulheres, enfim E muitas mídias, a imprensa toda Se dedicou a falar sobre a violência contra a mulher Enfim, a gente tá vendo que isso nesse mês bombou bastante Mas, como sempre, as notícias é tudo meio que uma propaganda Uma propaganda hipócrita dessas empresas Eu tô falando especificamente da Rede Globo Que fez uma campanha incrível nos telejornais Falando sobre a violência, sobre os números da violência contra a mulher Feminicídio, deu bastante ibope pra isso Não só a Rede Globo, como todos os jornais Eu falei da Rede Globo porque eu tô aqui com uma notícia Que eu acho que é importante a gente discutir Principalmente nesse mês da mulher que tá terminando E a gente sabe que não é só um mês, né? Que a gente precisa de atenção e cuidados É o ano inteiro, é a vida, né? É uma forma de comportamento, é uma filosofia É uma compreensão, é um olhar para o mundo, né? A história é a seguinte A apresentadora Michele Sampaio Da Rede Vanguarda, que é filiada da Rede Globo No Vale do Paraíba Que é bastante importante e tal Ela foi demitida Há dois anos, em 2016, ela tinha engravidado E engordou muito E a emissora pediu para que ela recuperasse o peso anterior à gravidez E ela entrou numa luta insana, enfim, para recuperar o peso Durante muito tempo ela ficou trabalhando nos bastidores Porque ela não conseguia recuperar Até que ela conseguiu, enfim, voltar a apresentar o telejornal Mas ela ainda permanecia, apesar dos esforços Ela permanecia com o peso acima do padrão E ela acabou sendo demitida Enfim, independente do que ela fala Ela é grata, é emissora Ela acha que não houve preconceito Mas sim que a empresa preza por padrões E eu concordo com isso A empresa tem padrões Mas eu gostaria de questionar São esses padrões, né? Padrões de uma profissional Perfeitamente habilitada a cumprir suas funções Trabalhou lá acho que 14 anos, se não me engano Perfeitamente habilitada Conhece o seu ofício É uma profissional E foi demitida porque estava acima do peso Ou seja, é um escândalo isso Isso é um escarne, isso é uma vergonha Isso é um nojento Isso é o fim da picada Não estou falando sobre preconceito Estou falando sobre padrões Sobre impor esse tipo de padrões às mulheres A gente sabe que Embora não Falou-se de feminicídio Falou-se de estupro Falou de um monte de coisa Mas não se falou de anorexia nervosa Que é uma doença que afeta muitas mulheres Que afeta uma enormidade de jovens Que se veem pressionados pelo tal do padrão imposto Esse padrão é uma coisa É uma prisão que as pessoas vivem E que, enfim E não é só do peso A gente sabe que tem o padrão com o cabelo branco A gente sabe que tem o padrão das rugas A gente sabe que tem o padrão dos músculos Enfim Nesse mês das mulheres Eu gostaria de levantar A minha bandeirinha aqui Contra o padrão O padrão Para você exercer uma atividade Tem que ser a sua aptidão A sua disponibilidade A sua capacidade de exercer A sua profissão Uma vez que se Que se restringe Você profissionalmente Por conta de um padrão estético Isso reflete em várias outras coisas Isso reflete um país Que pressiona as mulheres Que pressiona os gordos Que pressiona os negros Que pressiona os velhos E, enfim E deixa em segundo plano A competência Acho que é hora Da gente questionar E derrubar os padrões Eu desejo boa sorte Para a Michelle Jornalista Companheira aí de trabalho E eu desejo Que a gente Se imponha Contra esses padrões Esses padrões Não podem definir O nosso nível De profissionalismo Saravata do dia Boa semana para todos Vamos embora Sempre lembrando De sete a dez Temos a jornada Lula livre Procure A sua organização Regional Nacional As pessoas estão se organizando É muito importante Lula livre Não significa Só uma pessoa Sair da cadeia Significa Um país Voltar a respirar Na oposição É uma oposição De verdade Uma oposição ativa A essa A esse Enfim Esse cenário Catastrófico Que a gente Vem vivendo A gente conseguir Se posicionar Em relação E ter o Lula Do nosso lado É muito importante É tão importante Que eles tiveram Que prender o Lula Para estarem Onde estão Saravata do dia Saravata do mundo Bem-vindo ao jogo de damas Essa semana Nossa última semana Não percam Porque tem entrevistas Incríveis Até amanhã É presente É passado É futuro No céu estrelado A noite é do Maracatu É do tambor Do povo silenciado A noite é do Maracatu